Sete dos nove candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul participam do debate nesta quinta-feira. Tarso Genro, do PT, que está à frente nas pesquisas de intenção de voto, José Fogaça, do PMDB, ex-prefeito de Porto Alegre, Ieda Crúcios, do PSDB, que tenta a reeleição, Pedro Ruas, do PSOL, Monserrat Martins, do PV, Carlos Schneider, do PMN, e Haroldo Medina, do PRP. O debate terá seis blocos. Os candidatos vão responder a perguntas formuladas por jornalistas do grupo Bandeirantes e farão perguntas entre si sobre temas pré-definidos. Um dos blocos terá tema livre. E no último, os candidatos vão explicar, caso eleitos, como estará o Rio Grande do Sul em 2014.